E o quadro culinária de hoje é pra te ajudar a refrescar nesse calor que vem fazendo. Nada melhor do que um bom sorvete para amenizar as altas temperaturas. Mas se sorvete já é bom, agora imagina um delicioso milkshake. Confira a culinária desta semana. Olá, meu nome é Francis Elias. Hoje vamos aprender a preparar um milkshake de dois sabores, morango e coco. 150 ml de leite, uma bola de sorvete de morango e uma bola de sorvete de coco. Depois vem o chantilly, uma cereja e em torno de 10 gramas de castanha de caju triturado. Primeiro, colocar uma bola de sorvete de coco, em torno de mais ou menos umas 70 gramas de sorvete de coco. Essa aqui é a medida que a gente usa aqui. E aí a mesma quantidade do sorvete de morango. Tá vendo? Mais ou menos a mesma quantidade. Colocado o sorvete no liquidificador, colocaremos agora 150 ml do leite gelado, hein? Feita essa primeira parte, vamos bater no liquidificador. Batido, deixa ele descansando aqui no liquidificador. Agora vamos preparar o copo. A decoração é simples, vai do gosto de cada um. Decorado o copo, vamos passar a mistura pra ele agora. Tá vendo que ele tem uma textura cremosa, não ficou líquida, ela ficou bem cremosa. Lembrando que essa taça aqui, nessas medidas que foram passadas, é pra preparação de milkshake de 300 ml, tá? Antes da gente ir pra parte final, que é o toque diferente do sobremesa, vamos colocar o canudo pra não estragar e a gente entra com o chantilly. O nosso aqui é diferente, a gente tem que dar uma boa agitada nele pra ficar bem cremosão também, senão ele fica líquido. Agora vamos com a cereja, a castanha e pra encerrar as caldas novamente. Essa aqui é uma bela de uma sobremesa, não importa a temperatura, esteja verão, esteja outono, inverno, combina em todas as estações. Deve ser uma delícia esse milkshake, eu que adoro sorvete, vou experimentar esse final de semana.